Estamos no segundo bloco com a doutora Helena, falando do chip hormonal, chip da beleza, os benefícios, os riscos disso. Nós já falamos no primeiro bloco que não tem ainda um trabalho científico, que a Anvisa não é liberado, que a Sociedade Brasileira de Endocrinologista ainda não tenha um estudo muito firme. Doutora, as pessoas que fazem o chip hormonal, eles fazem para a reposição hormonal ou para ter esse boom, essa qualidade de vida? E quais são outras alternativas para a reposição hormonal? Excelente pergunta. Então, assim, quando a mulher ainda não está na menopausa e busca isso, geralmente ela busca para ter um aumento de performance, que a gente fala. Mas a gente sabe que eu dar uma carga hormonal com ela ainda produzindo, a gente acaba não chamando de reposição hormonal e nem sempre ela tem a necessidade dessa reposição. Quando a mulher está no climatério ou na menopausa, a gente tem que individualizar a nossa decisão. Certo. A gente considera muitos riscos. Antigamente, há 15, 20 anos atrás, se fazia reposição hormonal, Rodrigo, de toda mulher que entrava na menopausa. E os estudos mostraram que em algum grupo dessas mulheres aumentou muito o risco de morte, tá? Por câncer de mama, câncer de útero e também mortalidade cardiovascular. Olha só. Então, hoje a gente põe na balança. A gente considera a vida ativa dessa mulher, considera se ela está tendo sintomas da menopausa, né? Se ela tem risco de câncer de mama ou risco de câncer de útero, história familiar. E existem outras formas de repor sim, tá? Se a mulher ainda está produzindo estrógeno e progesterone, está no climatério, a gente tem o transtorno de baixo desejo sexual, que a gente pode pensar nessa mulher aí no climatério e repor a testosterona. A gente sempre opta por uma reposição transdérmica, apesar da gente ainda também não ter uns gels comercializados. Então, a gente opta por manipular, mas isso tem uma indicação bem pontual aí na nossa sociedade. E quando ela tem indicação, muitos sinais ou sintomas do climatério da menopausa, a gente repõe, hoje também a gente não repõe mais nada vioral de preferência, tá? Nem pelos implantes. A gente opta pelo gel, porque caso o paciente em 30, 60 dias tenha algum efeito colateral ou a gente consegue dosar, a gente consegue modular essa dose de uma forma mais segura. Não, mas o gel é fantástico, hein, doutora? É, é uma boa opção. Nossa, é uma excelente opção. Doutora, quem que pode se beneficiar? Que idade que é? Se uma menina de 18, 20 anos chega e quer, porque a vizinha pôs, ela pode ter esse chip hormonal? Ela pode aderir a esse chip hormonal? Ou tem contraindicação às idades? A gente não indica o chip especificamente para nenhuma idade, né? Certo. Então a gente sempre procura buscar que a mulher tenha outras formas de conseguir melhora na qualidade de vida, na performance, tá? Principalmente mulheres que ainda não estão na menopausa. Então a gente não recomenda, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia não recomenda, né? Mas é lógico, assim, que a gente tem alguns casos, as mulheres às vezes procuram, porque dosaram a testosterona e ela está baixa, né? E é importante a gente ver em qual situação que ela dosou essa testosterona. E deixar bem claro que os ensaios hoje, laboratoriais disponíveis, que dosam a testosterona, elas não conseguem ter um limite bem preciso, porque elas são feitas para dosar a testosterona masculina, que é acima de 200, 400. E a da mulher, ela é bem baixinha mesmo, geralmente ela fica no máximo até 75. Olha só. Então geralmente elas vêm com essa indicação, porque foi feito, porque foi dosado, a gente mesmo dosa porque tem algum outro sintoma, ou estão usando anticoncepcionais também, que bloqueia a produção de qualquer hormônio andrógeno na mulher e pode aí afetar a libido, afetar a qualidade de vida. Então primeiro a gente tenta abordar os outros fatores para depois pensar em algum outro tratamento mais agressivo. Doutora, o que você pode deixar de dica para a população de Três, Lagoas e Região para ter essa qualidade de vida sem usar os hormônios, os esteroides? O que seria interessante para nós? Tem alguma alimentação? Tem algum tipo de exercício? Tem alguma meditação para a gente melhorar isso daí? Porque assim, tudo que hoje foi conversado, lógico, que tem fatores ótimos e tem algumas coisas que não são legais e parece que é um olixir da juventude, né? Que parece que deixa você um pouquinho mais esperto em tudo mesmo. Qual que é a dica que a senhora pode passar para a gente não entrar nessas reposições? Existe realmente, existem essas dicas e funcionam, né? Então quando a gente pega um paciente, um homem ou uma mulher com baixos, sem usar nada, né? Sem usar contraceptivo, nada, tanto o homem com uma testosterona baixa, geralmente é um homem ou uma mulher que dorme mal, gente, estresse, acima do peso, né? Com gordura abdominal ou gordura visceral e a gordura abdominal, ela é inflamatória. Então geralmente, eu às vezes recebo muitos homens com testosterona baixíssima, de 80, 90, sendo que tem que ser acima de 200. Já querendo reposição, eu falo, não, vamos aguardar, vamos perder peso e realmente o organismo se recupera. Então esses fatores atrapalham a produção ótima, a produção hormonal do organismo e a gente produz num nível adequado para nós, né? E não existe caminho mais fácil, gente. Então cuidado aí ao cortar, ao procurar um atalho para cortar esse caminho querendo um resultado mais rápido, porque pode ter algum preço aí mais tarde na nossa saúde. É, e esse atalho, depois que acaba a medicação, eu acho que abaixa muito, né, doutora? Abaixa muito, uma vez, principalmente os homens, né? Se eles usam anabolizante ou fazem a reposição de uma testosterona, depois de algum tempo eles param de produzir e se esse uso é muito contínuo, eles não voltam mais a produzir. Olha só. Inclusive, pode causar uma infertilidade irreversível. Doutora, então qualidade de vida, alimentação, sono e... Meditação funciona também, viu? E exercícios. E exercícios. Doutora, muito obrigado hoje por ter abrilhantado o nosso programa e gostaria que a senhora deixasse uma dica para a população de Três Lagoas e região. Vamos lá, pessoal. Eu deixo a dica aqui para vocês dormirem bem, tá? Manejarem aí o controle de estresse, não se preocupando com coisas necessárias, eu sei que não é fácil, mas aí surgiram uma respiração aí, meios de meditar e uma alimentação saudável, que é fundamental aí para a gente ter o nosso equilíbrio hormonal. Doutora Helena, muito obrigado hoje por ter abrilhantado o nosso programa e até o próximo programa, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho